Música Pablo, trouxe pro meio, vai engatilhar, disparou longe, jogou pela linha de fundo, só tiro de meta pro Curitiba. Pelo Léo, Kleber na grande área, Juan, rolou pro Leandro, olha a bola sobrando, é Tinho, emendou, bateu pra fora. E mais uma boa chegada do Curitiba, Gil Rocha, já vamos completando os primeiros 10 minutos, aí de novo o lance, o chute do Edinho, zero Curitiba, zero Atlético. Adiantou um pouquinho, passou bem pelo Otávio, Juan, deu um tapa na frente, Leandro, partiu legal, virou, bateu, cruzado, Everton segura. E aí você tem aquele ataque do Curitiba, olha o passe do Juan, e o chute do Leandro foi em cima de Everton. O Carlinhos, bola recuada, João Paulo pode engatilhar, direto, chute pra fora. Finalização do João Paulo, bola pela linha de fundo. Olha aí de novo o lance, jogada ensaiada, né? O João Paulo, disparou a bomba, a bola passou aqui, o Everton acompanhou bem. Botou na frente, partiu o passe por elevação pro David, saiu do gol, Wilson na trombada. David ficou no chão, e o Lucas Claro joga a bola pra fora. Foi uma saída atabalhoada do Wilson. Jogadores do Atlético querem a marcação da falta, todo mundo cercando o árbitro Thiago Duarte Peixoto. Vinícius reclama ali, ó, o Léo tá explicando que o Wilson saiu com o pé elevado. E vai ser só lateral, aí você tem a repetição do lance, olha só, Lucas Claro e o Wilson. O Wilson saiu precipitado ali no lance, hein? Pelo menos, o jogo perigoso, hein? O Wilson saiu muito precipitado, o Wilson não deu porque não quis. Nicão, no pé esquerdo vem o chute, forte, raspou, travessão, levou perigo, mas saiu, foi pela linha de fundo. Boa cobrança do Nicão na falta pro Atlético. E aí você vê a reação do torcedor atleticano, mais uma vez, a falta que levou perigo, assustou ali atrás o goleiro Wilson. Olha de novo aí, bom chute do Nicão. Dominou, vai se aproximando, tentou de longe o chute, a bola passa, a direita de Webberton, que só espiou a passagem da bola. Não foi muito forte o chute do Rui. Veja aí de novo a tentativa, ó. Não pegou bem na bola, né? Chegou ali à frente o Edinho. Pablo, tocou de calcanhar, boa bola. Cid Clay na grande área, cobertura do João Paulo. Foi ali embaixo, pertinho da trave. Wilson pra espalmar a bola pela linha de fundo. Que jogada do Cid Clay, olha que toque refinado do Pablo. Cid Clay buscou o cantinho. Wilson foi lá pra jogar a bola pra fora. Cid Clay começou bem o lance e o Pablo deu esse belíssimo toque. E a segunda defesa difícil do Wilson. O Atlético ataca pouco, mas ficou bem. Escapou do Cid Clay. Carregou pra linha de fundo. Olha o passe pro João Paulo, emendou, bateu, desviou no Thiago Heleno e foi pra fora. Que chance, que chance do Coritiba na rápida movimentação. Olha aí o toque do Iago, o João Paulo e bateu no Paulo André. Thiago Heleno tava ali à frente da bola, mas tocou por último no Paulo André e se não toca nele. O Coritiba ia desenhando o seu primeiro gol. Juan vai bater o escanteio Juninho e o Lucas Claro na grande área lá junto com Edinho e Kleber. Vem a bola pelo alto, o toque, olha o Kazin. Gol no Coritiba! É dele! É do iluminado Kazin! Numa noite de estreia, num clássico contra o maior rival. Ele entrou no segundo tempo e tava no lugar certo, na hora certa, pra mandar a bola pro fundo do gol, aos 35 do segundo tempo. I'm waking up. I'm waking up.